Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, eu estou na sequência do episódio passado, eu ia até dormir, eu ia até dormir, mas é 13h20 da tarde ainda, a gente tem ainda algum tempo de luz do sol, eu acho que dá para pelo menos iniciar lá o que eu falei que ia fazer no final do episódio passado, que é passar andando lá pela rua, deixa eu ver como é que está meu machete aqui, é, a condição dele está um pouco acima da metade, não vai dar para manter ele muito tempo, eu vou conseguir usar ele o máximo que eu puder, mas realmente não vai ser tão simples assim não, deixa eu só colocar algumas coisas aqui dentro do carro, acho que também nem cabe muita coisa, Mas pelo menos o livro, livro de caça, tem o livro de culinária que eu marquei ali, eu podia ir buscar ele né, livro de costura, nem cabe mais ó, 24 de 25, essa M16 aí um dia a gente vai usar ela tá, um dia Vamos lá, a ideia permanece tá, aproveitar aí a luz do dia, também que eu estou um pouco fatigado já né, já subiu ali já o sono lento, mas numa emergência o cafezinho tá na mochila, vamos embora, vamos levar essa galera para passear, tá vendo aqui ó, essa casa aqui ó, ela é, o muro dela é para esse lado, e aí zoeira todo o meu esquema, Vai levar esses zumbis aqui para dar aquele rolê, vai aqui tá bem tranquilo ó, aqui ó, vamos tentar chamar o máximo de zumbi possível aqui ó, mas sem gritar agora tá, sem gritar que eu não quero atrair zumbis lá de, do lado de cima Tem alguém aqui dentro? Se tiver eu vou abrir a porta já para ele ó, eu sou bonzinho, sou educado Tinha, pior que tinha Tem mais? Tem mais aqui ó, e aí tia? Isso, venha Mais alguém? Parece que não, aí boa Sai daí mano, os caras grudados na porta ali, esses zumbis tão maluco E pior, quando você quer que eles sigam né, eles ficam dando esses vacilas aí Ó, aqui tem uma vielinha aqui ó E talvez eu nem precise pular a cerca, né, talvez é só Eu voltar por fora da cerca aqui ó, pra essa área Eu só não posso, eu só quero evitar gritar tá, porque se eu gritar aqui, eu posso trair zumbi que tá aqui ó, do lado de fora Nessa parte aqui eu quero evitar muito, essa casa é pequena hein Ó o tamanho dos quintal bicho Churrasqueira, muito certo Beleza, tem que chamar o máximo possível Chamar o máximo possível, pô, quem tá assistindo essa série aqui e tinha dificuldade pra Pra se livrar de zumbis, agora não deve ter mais nessa altura né Um carro na garagem ali Parece que tá bem detonado Vou ter que gritar tá, aqui eu vou ter que gritar, beleza, tranquilo No meio da rua aqui, acho que eu posso gritar, acho que não atravessa os muros não, que tem nas pontas É uma coisa que eu fiz na rua de cima Olha lá, todo mundo lá embaixo Vem gente Vem que é por tempo limitado Aqueles lá embaixo lá eu não vou conseguir trazer Opa Quase hein Quase Bom, acho que assim a maior parte eu tirei né Aqui eu não preciso nem me preocupar mais tá, se eles estão vindo atrás ou não Eu só vou ir diretão agora, acompanhar a cerca Olha o tamanho do quintal mano, é muito grande velho Tá agora aqui ó, acompanhando a cerca aqui ó E aí quem me seguiu até aqui se lascou Beleza ó, tenho visualização da cerca inteira até lá na frente Eu não vou agachado tá, porque se eu for agachado ele vai mais devagar ainda, porque ele tá perto de uma parede Vou tomar umas pílulas aqui só pra diminuir ali meu nível de cansado Infelizmente não dá pra tomar até, né, tomar tudo né, não tem Aqui já posso ser agachado A vantagem de você despejar um pote cheio Num pote meio vazio Aqui ó, despejar É que vira um pote só tá, diminui o O espaço né, utilizado Porque cada um desses potes pesa 0,2 Não sei se precisava tomar comprimido Não, acho que dava pra entrar na casa Tá vendo, 6 horas, deu certinho Vamos ver como é que ficou aqui a rua Uh, coisa linda Olha o bêbado ali Tinha que ter né Deixa eu só tomar mais uma Só pra eu poder brigar com esse cara aqui Mano, não é possível que eu não vou achar uma agulha nessas casas Eu tô indignado Essas casas deveria ter uma agulha Esse negócio de loot raro é complicado né Porque eu já encontrei várias vezes alguns itens Ó, que nem a marreta Eu já encontrei duas marreta E até agora Nenhuma agulha Tudo certo aqui Tudo certo aqui Melancia podre Embaixo aqui da escada Tudo certo Se nada na caixa Aqui é a saída da casa Não, banheiro Tudo certo Primeiro revistar a casa né Depois Ok Tá, materiais eletrônicos ali Já vislumbrei Ok E aqui é o banheiro né Beleza Eu acho que meu curativo aqui eu já posso remover já Já deve Não, tá infeccionado Mão direita infeccionada Que maldito Tá, pega a bandagem aqui Tá aqui, cadê Aí Pronto Esse foi da queda né Essa Esse arranhão aqui Foi quando eu perdi minha luva Tinta de cabelo Desentupidor Beber e encher Procedimento padrão Nossa, mas eu levei muito zumbi agora pra lá pra longe Temos aqui livro de pescaria 2 Quero Culinária eu já li Temos aqui culinária 1 Costura 4 Quero também Quando começar a usar a costura Vou ter que ter os livros já disponível já Porque vai ser um atrás do outro Culinária eu já li Tem dois de culinária, é isso? É isso mesmo Pô, quem compra dois livros igual mano O que que nós temos aqui? Revista eletrônica Já li Chave de fenda Sucata Ok Pra desmontar, não dá? Já tem um desse no carro Pô, no sujo Tô levando um monte de tranqueira já né Vacila Você fica cheio de tranqueira na mão Agora vamos pra cozinha Que é muito importante a cozinha da casa Passar aqui primeiro O banheiro de baixo é só lavabo né É, só lavabo Desmontar, televisão premium Essa aqui é que tem videocassete nela embutido né Essa aqui é que dá pra ver as fitas cassete Nada de útil Uma revista pra ler Eu não sei, vocês já repararam que eu não leio né Eu não leio a revista, não leio o jornal, não leio o livro Nada Só ignoro essa mecânica do jogo Até mesmo porque o meu estresse não adianta muita coisa né Eu não tenho muito como me livrar dele Rato Não tem nada No freezer Milancia podre Legumes podre Garrafa d'água Panela com macarrão podre Tudo podre Eu pesei Eu tô com fome Dá pra amassar o azeite já? Peraí Tem que tá em 70 Não, tá em 74 Dá pra esperar mais um pouco Nada na máquina Puta que casa sem vergonha Mas agora é 8 da noite né Não é um bom horário pra Se aventurar Pelas ruas de Mudrault Vamos encontrar uma cama Confortável E dormir Porque aí quando eu acordar Eu posso Mano Virar uma garrafa de azeite Mas deve dar uma caganeira Ah, eu não vi aqui né O armário Putz, tem nada Essa casa aqui Tá zoada hein Essa casa aqui Levaram a sério O loot raro É Tá Tem que gastar né Os pontos Deixa eu largar aqui no chão Lá Tem que gastar o fôlego tá Antes de deitar Não é Não é bagunçado assim Fechei Beleza Vamos lá Burpees Eu acho que eu já consigo Fazer 60 minutos Viu Atualmente Eu acho que eu já consigo Ó 8 e 30 Vamos ver Se ele vai até 9 e 30 Não foi Faltou 20 minutos ainda Tá ruim Tá ruim E agora Dormir né Os livros que eu tenho Eu não posso ler Porque eu preciso Upar as habilidades agora Eu preciso upar Dois pontos aqui A elétrica Eu já tô quase upando Mas Mano Que vacilo Eu tô com martelo No Franklin Acho que não né Acho que não Temos 10k de pontos De força E 2k e 700 De ponto De aptidão física Hora de dormir Esse cara vai dar a volta Pra dormir É um sem vergonha Pronto Resolve aí Todas as pendências Menos a fome Eu acho que eu vou ter que fazer exercício E dormir de novo É 3 da manhã Não dá não Só que Eu acho que eu tô ouvindo zumbi Não tô não Tô maluco Mano Vai ser bonito Agora virar uma Garrafa de azeite Eita A massa Ó Coisa linda Exercício 60 minutos Vou acordar Umas 7 e meia 8 horas Acho que vai ser mais ou menos isso Agora você dormiu do lado certo 8 e 10 Errei por 10 minutos Ai ai Vamos lá Equipar a mochila nas costas Pochetezinha Que eu acho bonito E Tô na moda Tô na moda E Vambora Vamos pras outras casas Tem a casa da frente Agora pra Observar Essa aqui Ah Volta a do Essa aqui é a da direita Tem a da esquerda ainda É verdade Eu até abri o mapa aqui Faltou essa aqui Passei direto dela Então essa aqui X nela O mapa tá ficando cada vez Mais bonito Respeita Respeita a minha história Vambora Então Pra quem não percebeu Né Nessa casa Tecnicamente Tinha nada Né De útil assim Praticamente nada Comida Zero Tudo zoado Será que essa bandagem já Já foi? Será que já curou? Acho que essa altura já curou Agora curou Boa Não tô maluco? Beleza Acho que eu não preciso nem tomar o O analgésico não Menos 10 a temperatura Com vento desconfortável Ou seja Tá muito frio Tá muito frio A luva Sem proteção Quantos zumbis tem ali? Três E aquele carrinho ali Tá me chamando a atenção Viu? Mas eu quero ir nessa casa aqui Primeiro da esquerda Hum Rapaz Essa curvinha aqui Isso aqui é pra pegar Corno na curva Aí boa Olha o zumbi passando ali Passeando né Nem me viu Olha lá Foi-se embora Ah é muito bom Essas áreas com o muro alto Meu amigo Você se diverte Aí ó Eu passo Levo os zumbis tudo embora E depois retorno Pro mesmo lugar Eu tava querendo fazer Já uma maldade Já aqui Deixa eu primeiro Ver como é que tá a situação Dessa casa por dentro Beleza Posição de ataque Primeiro a gente revista Depois A gente se diverte Aqui deve ser um banheiro A escada pra subir Ok Tranquilo Platiou Aqui É a sala Isso mesmo Aqui todas as TVs São de ponta né Culinária Caça Já tem A portona Que eu deixei aberta E aqui Eu acho que é pra Olha É pra eu morrer Eu tava me esperando Mas tava de costa Fechar essa porta aqui O que que tem de ferramenta Ó a vitamina Nossa Cheinha a vitamina O que que tem aqui Na prateleira Fio elétrico Na hora que eu precisar Dessas coisas aí Já Já vou tá bem longe Daqui Ó o segundo andar Posição de ataque aqui Muitas portas Tá Muitas portas O ideal já é Isso aqui ó Bate na porta E espera alguma se mexer Ó aqui ó Abre e fecha É um só Toma esse crítico Aqui na porta Que eu bati Também tem É um só Ó o crítico Ei Ah não era pra ter matado ele aqui Não pô Aqui é o quarto Mas eu não vou dormir aqui O que que tem nas caixas Fio Pô era um Eletricista Que morava nessa casa Se entupidor Pente Garrafa cheia Entendeu o que fazer Por favor Por favor Me dá Mano Uma agulha Nada aqui Eu tava crente Que eu ia conseguir Uma agulha Nessas casas Tá Mecânica Volume 5 Os livros É sempre bom levar Né Pois a gente Organizando eles CD Agricultura Eu já li Mas eu nem comecei A executar ainda Agricultura Sim tá liga Ui 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 Não tem nada dentro O que tem de livro aqui Sobrevivência 5 Chego lá um dia Apesar que a skill De De coleta É a minha mais alta Atualmente né Eu tenho dois pontos De coleta Aqui já era tudo Vai ter que atravessar a rua E vai dar um trabalhinho Chave de tubo É Eu não tenho aqui Mas também Eu não vou precisar agora Não vou precisar agora não Eu tenho lá No meu galpão É meu O galpão Vocês notaram né O galpão lá é meu Toma água de privada Faz bem pra saúde No mundo de Project Slumboid Lá eu já olhei Ok Desmonto esse cara aqui Televisão premium Tá desmontando Essa bagaça Nada de utilizável Eu sou muito ruim né Meu Deus do céu Que personagem maldito Essa cozinha Tem que ter comida tá Vamos saber agora Toma Comida que você quer Micro-ondas nada Balcão Forma de muffin No chão Mais latas Pesado né Pesado Dá nem pra carregar E são Comidas que dão pouca Saciam pouca fome né Feijão branco Caramba 60 de fome Brabo hein Salgadinho Se for pra comer Começa com menos latas Amassar a lata de batata já Quanto é lá 18 Até que é bastante De batata Ah do espaguete Eu acho que é boa né Se não me engano Saciadão Deixa eu dar uma olhada aqui Nas minhas coisas aqui Muito livro Muito livro A toa Ah beleza A gente já sabe Que tem umas comidas Sobrando aqui Freezer Nada Nada e nada Tá bom As latinhas aí Não tem problema Essa aí Não vai me salvar Olha a frase Isso aí não vai me salvar Daqui dois episódios Desesperado Correndo atrás De uma lata De bolognese Tá Agora É a casa Do outro lado Ó Tá vendo Os zumbis Se movimentando E o vento Tá forte hein Um Dois Três Easy Próximo Um Dois Três Já tem uns comandos Tipo Shoryuken Pra Fiar o machete De baixo pra cima Embaixo do queixo Do zumbi Ok Vambora Então Essa casa aí Pode estar perigosa Vai dar um pouquinho De trabalho Eu acho Apesar que eu trouxe Muito zumbi Dela Tá vendo Aqui Essa quininha Aqui Sabia Quantos Cinco Total Podia dar um crítico Opa Boa Gostei Do crítico Porra não Boa Boa Aí deu bom Foi bem tranquilo Certeza de que Não tem ninguém Atrás Certeza quase De nula Aí não Vamos dar uma raiva Nesse modo Ir atrás De coisas No zumbis Porque quase Nunca tem Alguma coisa De bom E aí Quando tem Alguma coisa De bom Você acaba Deixando Pra trás Porque você Parou De olhar Você não Teve paciência Vamos lá Vai parar De vir zumbi Aí não Tem um monte Vamos lá Tem que limpar Reclama não Aqui é complicado Tentar dar pelezinho Nos zumbis Porque eu quero Entrar nessa casa Eu tô preocupado Com o meu machete Aquele ali Se lascou Já começou A vir zumbi Do outro lado Tá descendo Mais um Aqui parou Tá descendo Vários Quem é a primeira É você Eu tô na confiança Que não vai vir Ninguém por trás Toma Basta Aí não Aí não Aí é Aí é burrice Tá Como eu já lutei Essa casa aqui Poderia aproveitar É Vou aproveitar Essa casa Tava vazia Casa sem vergonha Levar eles Pra lá Pra dentro E aí eu saio Por trás Ali É ali a saída Não vai se enrolar Aí Marcelo Aí agora eu corro É aqui né Isso Fechei Fechei Tranquilo Agora é só voltar Pra ativa De novo Me lasquei Isso Fica no chão Que eu resolvo Seu amigo aqui Morreu Morreu Eu não sei se eles vão vir Atrás De ter dado a volta Na casa Pelo outro lado Nossa O cara Aê Lâminas longas Upei Eu tô Eu tô com medo De quebrar meu machete Deixa eu ver Como é que tá A situação dele Que eu não tô Confiante não Pausar aqui Que eu não sou Trouxa Cadê Putz Tá no osso Podia ter colocado O mod Que mostra A condição Da arma Aqui embaixo Aqui É Quer dizer Devia não Ainda posso colocar Nada me impede De pôr esse mod O pior Que nessa condição Que tá o machete Agora Ele pode Quebrar Em Poucos Poucos Hits Tá Vamos ver Como é que tá A situação Da casa Parece que tá Tranquilo Deixa eu Diminuir Aqui Tem zumbi Ali É Duas da tarde Ainda Meu medo É quebrar A arma Eu achei Que eu tinha Mais fita Adesiva Mano No No carro Tá Pode Pinar aqui De novo O inventário Principal Camisetinha Zerada Acho que tá Melhor que a minha Né Também tanto faz Já não tá Mais Tá acabando O inverno Verificação Padrão Ok Só tem um caderno Aqui na prateleira Quebraram a porta Aqui Aqui é o armário Né Tem nada É uma caixa Pra Essa casa Pelo visto Tem nada Opa Tem zumbi Serve Ainda bem Que ele tava Distraído Tá Olha mais um Distraído Toma Se lascou Muito Eu tô tão Furtivo Assim Agora que os zumbis Nem me ouvem Mais Fazer um barulhinho Aqui Não Não quero fazer barulho Não Eu quero Quero não Tô abrindo Tô abrindo as portas Tudo aqui Na manha Ok Eu preciso evitar o combate Agora hein Ou então trocar É Ainda aguenta mais um pouquinho Ainda Nada de agulha Rede de pesca Pua Essa eu vou pegar Essa eu vou pegar com certeza Acabando o inverno E a gente tem um lago Lá em cima Perto da base Você acha que não? Tá Entrei no meu primeiro estágio De De cansaço Tudo certo né Bem tranquilo O ideal mesmo É eu dormir aqui Né Era eu não arriscar Tentar voltar pra casa Mas eu tenho um muro A meu favor Né Como eu tô bem descansado Eu tenho um murão alto Ao meu favor Daqui pra lá Caneta azul Bora Tem a cozinha ainda Aqui pra dar uma olhada E esse carro hein Desmontar o relógio Que eu tô quase O pano elétrico Esse banheiro aqui Eu já tinha entrado Não tinha nada Tem um batom Essa casa ainda Cantei a bola hein Cantei a bola Que Não ia ter nada Ah eu deixei o feijão Na outra casa né Ai saco Vou ter que voltar lá Pra pegar mano É 60 de fome Pô É Quase 3 dias de malhação Pô Feijão Grão de bico Cadê as latas Aqui Vamos Todas pesam 0,8 E a massa de tomate Pesa 0,2 Tá É pesado né O grão de bico E o feijão Pacote é É pesado Ó Cenoura 12 Ah A lata de sopa É 25 Essa eu vou guardar Mais um pouco Comeu Ó o zumbi vindo Tá achando que eu tô vacilando né Vem mais um Vem mais um Vem mais Vai virou festa Se viesse mais um Se viesse mais um Eu corria Se viesse mais um Desaparecia daqui Peraí pô Meu grão de bico Ainda não consigo carregar Pronto Agora deu pra pegar O feijão Depois Eu vi você Passando aí Viu Ah Mas ele não me viu Viu agora Quero dar uma olhada Nesse carro Antes de ir embora Deixa eu desvirar pra cá Que eu não sei o que tem Do lado de lá Né Quieta Fazendo barulho Aí Vim lá embaixo Porta-mala vazio Trancado Trancado Qual que é a situação Desse bichinho aqui O zumbi já me viu ali Mas com certeza Não deve ser boa Não precisa de combustível Então tá tranquilo Vambora Vambora 4,40 Essa sopa Eu vou ter que fazer exercício E comer ela Pior que o feijão Tá aqui mano O ideal era eu já Pegar ele agora Pegar aqui Antes que eu esqueça Toma Ok Passar aqui E pegar meu Meu feijãozinho Já ia esquecendo Sessentinha de comida E o salgadinho E o salgadinho também Eu não peguei Marcelo Você tá Tá sobrando mesmo Né Já amassei o salgadinho logo Eu preciso de Dois de espaço Aqui pra carregar É dois? Dois É livro de sobrevivência Tchau Mais um livro Que vai ser o de costura Que se dane Isso aí eu encontro O outro depois Os livros a gente Sempre dispensa Porque vai encontrar Outra Comida A gente vai comer Feijão branco Vem pra mão do pai 17.9 Ficou na mochila E O que mais que tem De comida aqui Pra eu levar A lata de bolonhesa Vai na mão Aqui mesmo Vai pesado Se embora Meu povo Agora eu De forma Muito inteligente Pulo de volta Pra minha casa Por aqui Cadê a divisória É aqui É aqui Aquele abraço Tô em casa Tô em casa Meus amigos Voltei Hora de dormir Hora de botar O neném pra naná Aí entrando Tranquilo Beleza Tô safe de novo Perigoso Tá começando A ficar cansado A noite Não é bom não Show galera Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê no próximo episódio Fechei a porta Valeu Falou Provavelmente eu vou Fazer uns exercícios aqui Tá pra gastar um pouco Dessa comida E tentar consertar E tentar consertar O machete Pra continuar A exploração Dessa área Deixa eu aproveitar Aqui E Fazer as marcações Aqui eu fui Caramba Eu não vi que tinha uma casinha aqui Podia ter um gerador ali Se eu ligasse o gerador ali Eu teria Essa casa aqui Com energia Provavelmente Nessa distância aqui Tá beleza Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau